Vídeo, vai lá, Solzinha, porque Rafa acaba de chegar, tá na Alameda Santos, onde acontece o vazamento de água. Muita água, aliás, por sinal, que a gente já consegue ver na imagem. Aí, né, Rafa? Conta. Muita água pra tudo que é lado aqui. Olha só o tanto de água que tá caindo aqui pela rua, ô, peruca. Olha do outro lado aqui também. Vamos mostrar do outro lado aqui, ó. Vai lá pra baixo, segue, ó. Passa aqui pela faixa de pedestre. Olha aqui, vai acumulando água aqui. E lá embaixo, olha, a gente veio fazendo um trajeto aqui longo e não para de descer essa água, não, peruca. A gente vai se aproximar aqui, ó, avançar um pouco pra tentar descobrir o que aconteceu, né? Informaram pra gente que parece que foi o rompimento de uma adutora. A Sabesp ainda não confirma essa informação, mas tá chamando a atenção de todo mundo aqui na rua, da vizinhança, peruca. Porque é muita água vazando aqui. As pessoas saíram de casa, do prédio, pra ver o que tá acontecendo lá na frente. Lá, mostra lá, Ricô, o pessoal lá tentando descobrir, entender o que tá acontecendo aqui na rua. Essa aqui é a Jaú com a João Manuel. A gente tá aqui nessa região aqui, ô, peruca, onde tá descendo muita água mesmo, olha, não para. Olha só. Antes das seis da manhã, é? Antes das seis da manhã começou, o pessoal tá falando aqui, peruca. Agora precisa, precisa ver certinho, viu, Rafa, o que tá acontecendo aí. Porque a gente tá num momento crítico de água em São Paulo, precisa ter uma economia. E se esse vazamento é da Sabesp, algo precisa ser feito com urgência, porque segundo os moradores da região, isso começou antes das seis horas da manhã. Ou seja, nós estamos agora sete horas e quarenta minutos, são sete e quarenta, tem mais de uma hora e quarenta, né, esse vazamento. Muita água correndo. Ou seja, se tem adutora, né, estourada, que teve problema, tem que fechar adutora pra o caso ser consertado, ser resolvido. A gente segue subindo aqui a rua, viu, ó. Ei, peruca, a gente segue subindo a rua aqui, ó, pra tentar encontrar a origem, né, onde que estourou aqui esse, provavelmente aqui, essa adutora. Olha lá, lá em cima a gente continua subindo e não... Ah, lá de cima lá, ó, que tá saindo, ó. Agora a quantidade de litros de água, né, correndo sobre esta rua, né, por segundo é impressionante. Isso aí dá pra abastecer quantas casas, quantos prédios e volta a repetir, isso não é um problema. Pode falar, Rafa. É impressionante, peruca, porque é muita água mesmo. A gente tá... Tem o pessoal da CET aqui, ó, mexendo com o trânsito aqui, tentando organizar o trânsito também, porque tá gerando muito transtorno aqui na região, viu, peruca. Pessoal pra sair de casa, com o carro também tá complicando o trânsito. E olha, parece que vem daqui, ó. Parece que a origem do problema é realmente aqui nesse ponto, que a gente chegou agora, ó. É, você tem a grande concentração de água bem nesse canto, né, você vê que a água, né, tá correndo bem, gente, a calçada. Ó, pede pro rincão um pouco mais pra direita, com a imagem pra direita fazendo favor, que a gente tá vendo que a água tá vindo de lá, ó, tá vendo aquela região. Você vê que o pessoal da CET já fez o isolamento desta área. Agora, isso fica perto da Avenida Paulista, tá, gente? Vem de lá também, ó. Você que me acompanha em casa. A gente tá tentando agora avançar um pouco mais, porque tem uma concentração ali de equipes, peruca, naquele ponto ali, aonde deve ter acontecido a origem do problema. Trânsito tá parado naquele ponto também, ó. E a água tá vindo daqui e descendo no ponto que a gente veio mostrando aqui ao vivo. Agora tem um detalhe. Amigo, faz muito tempo que tá... muito tempo ou não? Tá sim? Uma hora e meia já, viu, peruca, que tá essa situação aqui, pelo menos. Agora tem um detalhe nessa história, viu? É, se você deixa vazar água na sua casa, você é multado, não é? Não é? Pelos órgãos públicos. E agora, se o vazamento é, né, é de responsabilidade da Prefeitura, dos órgãos públicos, quem multa? Quem é multado na história? Opa, opa! Cuidado. Cuidado. Olha aqui, ó, peruca. Acho que é aqui que aconteceu a origem do problema, olha. É, o vazamento tá aí, viu? Essa rachadura grande no asfalto também, ó. Rachou todo o asfalto. Pede pro Rincón, pede pro Rincón abrir a imagem. Vou fazer pra conseguir conter tudo isso agora. Abre um pouco mais com a imagem aí. Ó, você vê que o asfalto cedeu, tá? Você vê que o asfalto cedeu. E agora tem um detalhe, né? O vazamento vem daí, você vê que a água tá brotando desse ponto. Na Lameda Santos, é uma avenida, é uma rua, aliás, que fica, né, ao lado da Paulista, paralela à Avenida Paulista. E a imagem é impressionante, parece um rio, parece que tá cortando. Sabe aquela enchente, quando a água passa por cima da ponte? É semelhante a essa imagem que você vê agora. E, Serra, você tá lá na Lameda Santos com a Bela Sintra? Região da Bela Sintra aí, ou não? Isso, região da Bela Sintra aqui, que a gente tá agora. Perto da Consolação, perto da Augusta, é nesta região. Bem perto da Paulista, bem perto da Augusta, Paulista, isso, exatamente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.